Hello guys! Eu estou muito feliz de conhecer todo mundo e com certeza vocês vão se surpreender com o sucesso que vocês vão ter através do curso. Isso mesmo! Gente, essa semana é uma semana muito especial para a gente, né? É a abertura da nossa quinta turma 100% online. As inscrições encerram amanhã, dia 16 de julho e essa será provavelmente a nossa última turma do ano porque as aulas presenciais devem voltar e como vocês sabem a gente tem uma escola física aqui no Sandro do Chinho então a gente vai voltar com as aulas, se as aulas voltarem a gente vai precisar dar atenção para os nossos alunos dos cursos online e ainda cuidar da abertura da nossa escola. Então não perca essa oportunidade. Se você está considerando, ainda está pensando em entrar nessa turma, agora é mais uma razão matadora para você entrar porque provavelmente a gente não vai dar conta de abrir outras turmas esse ano e quando a gente abrir novamente, talvez no ano que vem, né? Aí ela já vai ter outro formato, outro preço, enfim todos os bônus, todas as vantagens, né? que essa turma oferece, a gente não garante que a gente vai continuar oferecendo nas próximas. Então não perca essa oportunidade. E como a Márcia deu as boas-vindas, eu também quero dar, agradecer pela confiança no nosso trabalho muitos alunos, muitas pessoas lindas, várias pessoas. Nós começamos a matrícula segunda-feira, nossa primeira matrícula foi 6h01 da manhã, né? O bônus do Fast Action acabou rapidinho. Então assim, a gente está muito feliz, muito grata e vocês podem ter certeza que nós vamos dar o nosso melhor, estaremos com vocês durante todo o processo. Isso mesmo, gente. Então hoje nós vamos dar uma aula exatamente para vocês conhecerem como que funciona o nosso método, como que é a nossa metodologia. Então a gente chama, né, coloca o nome de ciclo da fluência. A Lucena vai explicar para vocês como o ciclo da fluência funciona e vocês vão ver aqui na prática isso acontecendo. Gente, o ciclo da fluência é a nossa metodologia de ensino, é a forma que eu aprendi inglês, eu aprendi inglês aqui no Brasil através dessa metodologia. Ela é extremamente simples, muito, ela proporciona um aprendizado muito natural, muito tranquilo. Ele tem três passos. O primeiro é você entender, né, aquilo que está sendo explicado, a palavra, a expressão. O segundo passo é você colocar em prática, através de exercícios orais, você repetir em voz alta, aprender uma palavra, repete uma, duas, três vezes. É preciso que você repita em voz alta. E o terceiro, o terceiro passo é você pegar aquela palavra, a expressão e colocar dentro da sua realidade, né, trazer vida para ela. Formar uma frase, fazer uma pergunta, pensar em alguma coisa que se relaciona a ela, para dessa forma você consolidar o aprendizado. E associar a vida real. Isso. Eu sou um dia a gente fazendo isso. Então, a gente vai fazer hoje uma aula super legal que o Marcelo Aurelio preparou, né, Eating Out in the USA. A gente vai vivenciar aqui uma situação prática num restaurante, né, as principais estruturas, as perguntas que eles vão te fazer, o vocabulário principal. E eu já sugiro que vocês coloquem o ciclo da fluência em prática. Isso mesmo. A gente vai aprender, a Márcia vai explicar, depois vocês repitam em voz alta e depois a gente vai dar os exemplos, vocês formem as frases dentro da realidade de vocês. E não se esqueçam de usar o caderninho para registrar. Isso aí. O poder do registro é muito forte. Então, se você quiser, vai anotando e depois nós vamos ter um exercício de listening também, né, então são as quatro habilidades que você precisa para ficar fluente, que é a parte oral, você escutar, entender o que as pessoas falam, ler e escrever. Então, aqui na aula a gente vai ver a parte oral e o de listening. E você daí faz a escrita e a leitura, ok? Então, primeiro passo, repetir. A Luciana aqui, na verdade, ela é como se fosse a minha aluna. Então, eu vou falando, ela vai repetindo e é como você deve proceder aí na sua casa, ok? Então, vamos lá. E durante a live, dá um joinha para a gente saber que vocês estão repetindo, tá? E pode falar de onde que você é, se tem algum aluno nessa nova turma aí, ou das turmas antigas, para a gente dar um hello ao vivo. Isso aí. Então, vamos ver. Restaurant staff. Staff, gente, é o time, né? São as pessoas, é a equipe, são as pessoas que trabalham. Então, o restaurant staff é a equipe do restaurante. A gente vai ver os nomes, normalmente, das pessoas que trabalham no restaurante. Então, gente, olha a pronúncia. Restaurant. Então, o R, ele tem som do R paulista, né? Até o brinco que é igual ao Faustão, que ele fala, vocês lembram? Ronaldo. Romário. É esse R que a gente vai pronunciar. Então, você vai falar restaurant. Restaurant. Restaurant staff. Restaurant staff. Isso. Aí você repete daí, igual o que você ainda está fazendo aqui. Restaurant staff. Restaurant staff. Apesar da palavra C, A, o som de E. Ok. Staff. Staff. Restaurant staff. Restaurant staff. Isso. Então, a primeira pessoa, quando você chega no restaurante, que você encontra, é o host or hostess, que é a recepcionista. É a pessoa que vai te encaminhar para a mesa, quantas pessoas são, se tem fila de espera, eles te dão aquele negocinho com luz, né? Então, essa pessoa, normalmente em inglês, quase não tem masculino e feminino. São algumas palavras, e essa é uma delas. Então, host. Host. Que é masculino. E hostess. Hostess. Feminino. Então, host. Host. Hostess. Hostess. Por exemplo. The hostess will take you to the table. Então, a recepcionista vai te levar até a mesa. So, the hostess will take you to the table. The hostess will take you to the table. Então, aí vamos associar essa palavra hostess a algum restaurante em Belo Horizonte que tem hostess. Por exemplo. Is there a hostess at Madeiro? Yes, there is a hostess at Madeiro. Are the hostesses polite? Yes, the hostesses are polite. They are very polite, very gentle. Ok? Ok. So, we have a hostess. Hostess. Se for masculino. Host. 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 Hostess. Ok. Pegaram a palavra. A gente colocou no exemplo. Agora vamos ver. Chef. Chef. Gente, apesar de ser CH normalmente em inglês, tem o som de CH. Por exemplo, teacher. Essa palavra vem do francês. Então, a gente fala CHEF. Não é CHEF. É CHEF. 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 O CHEF é o cozinheiro principal do restaurante. E os cozinheiros a gente chama de COOKS. COOKS. Então, COOK é o cozinheiro. Eu já ouvi aluno falando COOKER. Gente, COOKER é fogão em inglês britânico. Isso. Em inglês americano a gente fala STOVE, em inglês britânico COOKER. Então, a pessoa não pode falar COOKER. É COOK. Você vê que vem até a nossa palavra mestre COOKER, vem do COOK em português e em inglês. Então, a gente fala COOK. COOK. Se você for colocar uma frase, he is a COOK. He is a COOK. I am a COOK. Marcelo Elis a COOK. OK. Então, eu sou o cozinheiro. Eu sei cozinhar. All right, people. So, CHEF. CHEF. The top. Top. And COOK. COOK. People who cook. People who cook. OK. I'm not a COOK. Are you a good cook, Luciana? No. I'm not a good cook. All right. So, the CHEF is very experienced. O CHEF é bem experiente. He studied in France. Ele estudou na França. So, the CHEF is very experienced. He studied in France. Então, gente, agora tem vários programas de culinária na televisão, né? Tem o Master Chef, o Mestre do Sabor. So, is a Leonardo Paixão a good chef? Leonardo Paixão is a great chef. He is from Minas Gerais. Yes. And he is from Belo Horizonte. And he is a good chef. He is a great chef. What about Fogaça? Is Fogaça a good chef? Fogaça? Yes, from Master Chef. Um todo tatuado. Is he? Yes. No, because I don't watch the show. He is a great chef. Do you like people to watch this kind of show? Vocês gostam desse tipo de programa? Cooking programs. Eu fico angustiada. Principalmente quando é criança. Yes, we get nervous. And there are many chefs who are trying to become professionals. Então, tem vários chefes amadores que estão tentando ficar profissionais. I love to watch these shows, right? So, there are many good chefs in Brazil. There are many good chefs in Brazil. Escreve aí nos comentários. Who is your favorite chef? Jacquin, Paola, right? So, there are many good chefs here in Brazil. Who is your favorite chef, Marcelo? É o Paixão. Ah, gente. Ok. Ok. E agora vem o waiter, que é o garçom, e o waitress, que é a garçonete. Também essa palavra tem masculino e feminino. Waiter. Waiter. Waitress. Waitress. Ok? Ok. Então, por exemplo. Os garçons são muito prestativos e educados e gentis. Então, helpful é prestativo. É pessoa que tem toda vontade de te ajudar. And polite, very gentle, very kind. A gente não pode falar educated. Educated é quando você tem uma educação acadêmica. Mediante. Mediante. Polite. 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 So, the waiters are very helpful and polite. The waiters are very helpful and polite. So, Luciana, who serves the table at the restaurant? Quem serve a comida no restaurante? A waiter or a waitress. Good. And who cooks? The chef and the cooks. And the cooks. And who receives you at the door? The host and the hostess. Very good. Luciana is a good student. Vocês pegaram também? Dá um join aí pra falar pra gente. A Márcia do curso online do outro lançamento entrou. Márcia! Hello, Márcia! Welcome! Welcome! Que bom ter você aqui. Então, agora a gente vai ver. Useful sentences at the restaurant. Que são palavras úteis no restaurante. Quais palavras você vai, sentenças, perguntas, que você vai ouvir no restaurante na hora que você chega. Alright. Então, você chegando no restaurante. The first person you see is the host or hostess. Ok. Então, host. Host. Hostess. Host. Host são os recepcionistas. Aí você fala. A table for two, please. A table for two, please. Então, quantas pessoas estão com você? Aí você fala. A table for three, please. A table for three, please. Se forem quatro. A table for four, please. Very good. Não pode esquecer do please, tá, gente? It's a magic word. É a palavra mágica. E o pessoal é muito educado. E é sempre bom você usar o please. Sim. Então, a table for two, please. A table for two, please. Isso bem. Outro. Aí, normalmente, eles perguntam. Do you have a reservation? Você tem alguma reserva? Do you have a reservation? Do you have a reservation? Gente, reservation pode ser substituído por booking. Ah, ok. Né? You book a restaurant or you reserve a restaurant. Ok. Então, a palavra booking também é usada como reserva. Ok. Tem até o site de viagem booking.com. É verdade. Booking.com. Então, book é livro e é reservar também. Ok. Então, do you have a reservation? Do you have a reservation? Ou poderia falar, did you book? Ok. The restaurant. Did you book? Isso. Or how many people in your party? Gente, party é festa. Né? For example, on my birthday, I'm going to celebrate with a party. Vou dar uma festa. Mas party pode ser um grupo de pessoas, né? Então, por exemplo, você viaja com seis, sete pessoas. So, there are seven people in your party. Ok? E party pode ser partido também, por exemplo, partido político. Político. Né? O PT seria o Labour Party. Party. Republican, Democrat. Então, party tem vários significados. E um deles é um grupo de pessoas, principalmente turistas, quando você está viajando, alguma coisa. Você diz party. Party. Olha a pronúncia. Party. Good. So, how many people in your party? How many people in your party? Eles vão te perguntar, você está querendo uma mesa com quantas pessoas? Or how many people in your group? How many people in your group? E aí você fala o número. Four people. Four people. Se for cinco. Five people. Se for um grupo grande. Ten. Ten people. Ten people. Ok? Então, how many people in your party? Four. Four people. Four people. Ou então, aí, logo que você falou o número de pessoas, ele vai verificar lá a mesa e fala, follow me, please. Follow me, please. Me siga. Follow me, please. Follow me, please. E aí você vai encaminhando e ele vai te levar até a mesa. Alright? Alright. Então, a gente vai ver um dialogue com o inglês da vida real. Como se você estivesse num restaurante. Então, eu vou falar cada frase, vou repetir. Depois eu e a Luciana vamos simular uma situação e depois vocês vão fazer um exercício de listening pra ver se pegaram mesmo, tá bom? Alright. Quando você chega em alguma loja, algum restaurante e alguém vem pra te atender, normalmente eles falam, may I help you? May I help you? Gosto de ajudar? Esse may é a mesma coisa que can, só que may é mais formal. Sim. É mais bonito você falar, mas você poderia falar, can. I help you? Ok. Mas, de uma maneira mais formal, você diz, may I help you? May I help you? Então, vamos repetir com a entonação certinha. Não é uma pergunta? É uma pergunta. May I help you? May I help you? Good. Aí ele fala, I need a table, please. Eu preciso de uma mesa. I need a... We. É o we, porque é um grupo de pessoas. We need a table, please. We need a table, please. Good. Aí ele fala, do you have a reservation? Do you have a reservation? Você tem uma reserva? So, do you have a reservation? Do you have a reservation? I'm sorry, I don't. I'm sorry, I don't. Então, eu não tenho reserva. Ok? Você está indo lá na hora, correndo o risco de saber se vai entrar ou não. Yes. Então, vamos repetir. May I help you? May I help you? I need a table, please. We need a table, please. Do you have a reservation? Do you have a reservation? I'm sorry, I don't. I'm sorry, I don't. Então, chegando no restaurante, vamos supor que eu seja a hostess. Eu falo, Luciana. May I help you? We need a table, please. Do you have a reservation? I'm sorry, I don't. Ok. E aí, a moça fala, that's ok. That's ok, there's no problem. Não tem problema. Provavelmente o restaurante está vazio. Está vazio, né? Então, ela fala, that's ok. That's ok. That's ok. Tem uma coisa assim, tudo bem. That's ok. That's ok. How many people in your party? Quantas pessoas no seu grupo? How many people in your party? How many people in your party? We are four. We are four. Follow me, please. Follow me, please. Estão voltando. Nem fala. I'm sorry, I don't. I don't have a reservation. E a pessoa fala, that's ok. That's ok. How many people in your party? How many people in your party? We are four. We are four. Follow me, please. Pode ir lá. Gente, começou um barulhinho aqui. A gente vai pedir o pessoal para parar, para não atrapalhar a nossa live. Alright. Então, vocês pegaram direitinho. Esse vai ser o seu diálogo com a recepcionista. Né? Ok. Então, vamos lá. Listening practice. Então, agora eu vou tocar esse diálogo uma vez. e vocês vão preencher os espaços vazios. Para ver se vocês pegaram mesmo. Vamos lá. Vamos colocar um pouquinho mais alto. Será que eu não controlo aqui mesmo? Aqui não. Aqui não. Aumentou. Ah, tem 29. Ele é safado. Ele aumenta sozinha. Please. Do you have a reservation? I'm sorry, I don't. Pode apertar play. Dialogue. Ok. May I help you? We need a table, please. Do you have a reservation? I'm sorry, I don't. Vamos tocar o resto e depois a gente conferir. That's ok. How many people in your party? We have four. Follow me, please. Pegaram, gente? Alright. Então, vamos ver mais uma vez. Vamos. Dialogue. May I help you? We need a table, please. Do you have a reservation? I'm sorry, I don't. That's ok. How many people in your party? We have four. Follow me, please. Ok. Então, vamos ver lá. Não, acho que tem as respostas. Dialogue. Não, a resposta está aqui. Não tem depois, não? Não. Então, ela fala. May I help you? May I help you? I need a table, please. We need a table, please. This is for what? Do you have a reservation? Do you have a reservation? I'm sorry, I don't. I'm sorry, I don't. That's ok. That's ok. How many people in your party? How many people in your party? We are four. We are four. Follow me, please. Follow me, please. Pegaram, gente? Agora, vocês são capazes de ir no restaurante e ter esse diálogo com a recepcionista? Com certeza. Certeza que sim. Coloca aí um yes com um dedinho, um thumbs up aí pra nós. Então, vamos lá. Aí, agora, at the table. Aí, ele te levou até a mesa, você vai sentar, né? E quem vai te atender vai ser o waiter or waitress. Quem que é o waiter? O garçom. O garçom. E se for feminino? Waitress. Waitress. Muito bem. Então, tem o menu. Gente, olha a pronúncia. Menu. Menu. E vai o new de novo. Menu. Menu. E aí, você pergunta. Can I have the menu, please? Can I have the menu, please? Posso ver o cardápio? Você pode falar can I have or can I see. Eu posso ter ou eu posso ver. So, can I have the menu, please? É engraçado isso que a Marcia Loreira tá falando. Em muitos restaurantes no exterior, a pessoa já chega com o cardápio. Você não precisa pedir. Isso também. Mas, tem alguns lugares que às vezes tá demorando. Ou a pessoa não traz, aí você tem que pedir. Não é isso? Você fala, waiter, please? Can I have the menu? So, can I have the menu, please? Can I have the menu, please? E aí, responde. Here you are. Aqui está. Here you are. Here you are. E tem um outro jeito de falar, que é here you go. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vamos repetir. Here you are. Here you are. Here you go. Here you go. É, aqui está. Então, eu falo. Luciana, can I see the menu, please? Can I see the menu, please? Here you are. Ok. E aí, o que você fala? Thank you. Thank you. Bom, aí, você está lá olhando o menu, ele fala, are you ready to order? Mas você não é essa? Você tem a hora de decidir seu prato? Ah, depende. Se for um restaurante que eu não conheço, eu quero analisar o menu. Uma análise mais profunda. Às vezes você olha para os outros que você está no exterior, né? E vê o que está bonito. É. E é engraçado, gente, que aqui no Brasil, quando você vai no restaurante, é tipo um evento, né? Você vai, fica conversando. Normalmente, no exterior, eles querem que você peça rápido. Então, já vem logo. Are you ready to order? Você já está pronto? São Paulo também tem essa pegada de querer rotatividade. É, rotatividade, né? O mineiro é mais tranquilo, ele fica no restaurante, né? Espera, já está esperando o amigo, nem pede nada. Lá, no exterior. Lá, no exterior, é tudo the flash. Yeah. Então, are you ready to order? Você já está pronto para fazer o seu pedido? Então, order é o pedido. Are you ready to order? Are you ready to order? Yes, please. Yes, please. Mais uma vez esse please aqui, tá, gente? Não vamos esquecer. Sim. So, are you ready to order? Yes, please. Ou então, would you like to order now? Você gostaria de fazer o seu pedido agora? Would you like to order now? Would you like to order now? Então, atenção para essa palavra order, né? Que é o seu pedido. So, would you like to order now? Would you like to order now? E aí, se responde yes or no, please wait a minute. Ok. Então, normalmente eles vêm e trazem as bebidas primeiro. Então, aqui a gente vai ver algumas bebidas, mas bem básicas. É o nome geral. Então, você tem water, água, você tem sparkling, que é água gasosa, or natural. Natural. Or mineral water, natural water. Não tem nenhum outro jeito. É o tap water. Não, não tem nenhum outro jeito. Plain. Plain water. Não, mas still. Still water. Isso mesmo. Still water, que é sem gás. E tap water, que é da torneira. É da casa, né, gente? Não é isso que fala da torneira, é a água da casa. É, mas nos Estados Unidos não tem filtro. Então, é da torneira. É, mas eles falam da casa, né? Então, o tap water você não precisa pagar. Né? Então, se você tiver um low budget, você pode pedir tap water. Eu não posso nem, não. Gente, eu passei o tempo lá nos Estados Unidos, eles não usam filtro. É da torneira e pega. É impressionante. Alright. So? Sparkling water. Sparkling water. Natural water. Natural water. Or steel water. Steel water. Na África, eles usam muito steel. É. E soda, gente, é refrigerante em geral. Ok. Tá? Então, guaraná e soda. Né? Fanta e soda. So, soda é refrigerante. Ok. E eu vi a minha manobra. Dole, hein? Dole. E eu cheguei e falei que queria um refrigerator. Refrigerator é geladeira. Não pague esse mico. E aí? You order a soda, né? Can be regular. Regular. Or diet. Diet. Gente, e a pronúncia de Coca é? Coke. 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 Não pode falar Coke. Coke é galo. Então, você tem que falar a regular Coke. A regular Coke. Diet Coke. Diet Coke. Aqui no Brasil, a gente fala zero, né? Mas lá, eles falam light. Light or diet Coke. Diet Coke. Ok. E juice. Né? Que é suco. Você tem orange juice. Orange juice. Apple juice. Apple juice. Que é o suco de maçã. Or lemonade. Lemonade. E esse tem vários sabores de frutos. Cranberry, blueberry, né? Outros tipos de juice. Aí você analisa lá na lista que você quer. Ok. Então, vamos ver. Orange juice. Orange juice. Apple juice. Apple juice. Lemonade. Lemonade. What's your favorite juice here? Apple. Apple juice. Ok. E o wine? Então, você tem red wine. Red wine. White wine. White wine. Então, red wine é o vinho tinto e white wine é o vinho branco. Which one do you prefer, Luciana? It depends. It depends on the weather. Hot weather, white. Cold weather, red. And you people, what kind of wine do you prefer? Coloca aí nos comentários. Any maçaladeira. I don't like to drink very much. Maçaladeira é a Spanian. Alright. Então, agora nós vamos ver esse dialogue aqui. Ele fala. Can I have the menu, please? Can I have the menu, please? Here you are. Here you are. Anything to drink? Anything to drink? Ele poderia perguntar formalmente. Do you want anything to drink? Mas, normalmente, informalmente, o inglês do dia a dia é anything to drink. E na hora que ele traz o menu, ele vai perguntar se você quer alguma bebida. Tá. Anything to drink? Anything to drink? Yes, please. Yes, please. A regular Coke for me and a glass of red wine for my friend. Então, a regular Coke for me, uma Coca normal para mim, and a glass of red wine for my friend. Ok. A regular Coke for me and a glass of red wine for my friend. For my friend. Ok. Então, agora nós vamos fazer um listening exatamente com essa partezinha. Então, presta atenção. Dialogue. Can I have the menu, please? Here you are. Anything to drink? Yes, please. A regular Coke for me and a glass of red wine for my friend. Obrigado, gente. Deu? Piece of cake? Piece of cake. Ok. Vamos ver mais uma vez. Vamos. Dialogue. Can I have the menu, please? Here you are. Anything to drink? Yes, please. A regular Coke for me and a glass of red wine for my friend. Isso. Então, a resposta está exatamente aqui. Can I have the menu, please? Can I have the menu, please? Here you are. Here you are. Anything to drink? Anything to drink? Yes, please. Yes, please. A regular Coke for me and a glass of red wine for my friend. A regular Coke for me and a glass of red wine for my friend. E aí, você pode simular essa situação. Vamos supor, Luciana. Luciana, can I have the menu, please? Here you are. Anything to drink? Yes. Yes, I'd like some water and a Coke for my daughter, Luciana. Pediu Coca para mim, gente. Eu devia ter pedido um glass of wine. E aí, você faz a simulação desse diálogo, você pega, automatiza isso e vai ficar craque nesse pedacinho do diálogo. Agora, oi? Parts of a meal, que são as partes, os courses, as partes da refeição normalmente nos Estados Unidos. Então, vamos ver lá. Então, vamos ver. Parts of a meal. Parts of a meal. Então, meal é uma refeição. Então, são três refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Principais, né, Marcia? Sim, isso. Então, vamos ver. Starters são as entradinhas. Dips, que são as pastinhas. Pebbles, olives, bread, butter. Isso tudo são starters. Depois, vem os side dishes. Side dishes são os acompanhamentos, né? Eles falam side dishes or side orders. Então, cada carne tem um acompanhamento diferente, né? Então, por exemplo, o que é na order? A salad. Salad. Or mashed potatoes. Mashed potatoes. Que é o pire, que é muito comum nos Estados Unidos. É purê. É. É purê. É. É porque aqui em Belo Horizonte, a gente fala pire, só que eu acho que a nível nacional é pura. Pire. Mashed potatoes, people. Que é o batata amassada. Não é batata amassada, não. É purê. Purê. French fries. French fries. Potato salad. Potato salad. Gente, é impressionante. Quase todos os side orders são com batata, né? A maioria deles nos Estados Unidos. Peguei sim os principais. Na Argentina também. É, papas. Papas fritas. Yes. Main course or entree é a prato principal. Entree a gente acha que é a entrada, não é? É o prato principal. Então, é main course, né? O prato principal ou entree. Ok. Gente, course é a parte da refeição. Então, por exemplo, na França, cada refeição tem six courses, né? Nossa, papai. Então, é uma loucura. E no final, eles ainda trazem queijo. Então, tem salada, tem sopa. Pato principal. Pato principal. Depois, sobremesa. No final, queijo. No final, café. Então, six courses. Coloque aí nos comentários. Qual foi a refeição mais longa que você já fez e aonde? Na Itália também, né? Tem várias etapas. Então, eles chamam cada etapa da refeição, eles chamam de course. Course. Então, entree é a parte principal. Ok. Então, normalmente é red meat, tem carne vermelha. Bees. Bees. Gente, bees não é bise. Bees é carne de boi. Se você quiser falar bees é steak. E pork. Pork é a carne de porco. O animal é o pig. Pig. Né? Pig. E a carne, pork. Pork. Ok? Então, bees ou pork. Normalmente, às vezes, quando você está... No avião, né? Viajando, eles perguntam. Beef or pork? Antigamente, né, minha filha? Porque hoje em dia... É. É uma massinha. É pasta. É uma massinha. Comprando e... Então, vamos ver, gente. Beef. Beef. Pork. Which one do you prefer, Luciana? Beef. All right. And you. I prefer beef, too. And you, people. Beef or pork? E o white meat, que é a carne branca. Chicken. Chicken. Fish. Fish. E seafood. Seafood. Então, é o frango, o peixe ou frutos do mar. E a pronúncia? Chicken. Chicken. Fish. Fish. Seafood. Seafood. Esse tem vários tipos de seafood, né? Shrimp. Lobster. Squid. Né? E a dessert. Dessert. A pronúncia, gente. Sobremesa. Tem desert, que é o deserto. E dessert, que é a sobremesa. Dessert. Dessert. All right. Parte favorita da teacher master. Yes. I love dessert. Tem até passando uma série chamada Sweet Tooth. Ah, já vi. É. Sweet Tooth é como a gente fala em português, umbiguinho. É a pessoa que adora doces. So, I am a sweet tooth. And you? Are you a sweet tooth? Ok. Então, agora a gente vai ter um diálogo colocando essas coisas todas em prática. Let's go. So, would you like to order now? Você gostaria de fazer o seu pedido agora? Ok. Would you like to order now? Would you like to order now? Sure. I'd like to have the chicken. Claro. Eu gostaria... Esse have aqui está substituindo o eat. Né? Então, o have pode substituir o eat e o drink. So, I'd like to have the chicken. I'd like to have the chicken. Gostaria de comer o frango. What about you? Então, são duas pessoas na mesa. Então, quando você quer falar, e você? What about you? What about you? I'll have the steak. I'll have the steak. Então, eu vou comer a carne, né? O bife. Any side orders? Any side orders? Qualquer... Você quer algum acompanhamento? Aí, ele fala... A Caesar salad for me and mashed potatoes for my friend. Right? E confira com o amigo. So, a Caesar salad for me. Ok. Então, uma salada Caesar, né? Pra mim. And mashed potatoes for my friend. E purê pro meu amigo. Right? Certo? So, a Caesar salad for me and mashed potatoes for my friend. Right? A Caesar salad for me and mashed potatoes for my friend. Right? Oh, mashed potatoes will be great. Mashed potatoes will be great. Então, o amigo confirma que quer. Tá legal. Ok. So, that will be... Aí, o garçom... Aqui, tá faltando um aí ali. Aí, o garçom vai falar... Vai repetir o pedido. That will be one chicken with Caesar salad and a steak with mashed potatoes. Ok. One chicken with Caesar salad. One chicken with Caesar salad and a steak with mashed potatoes. And a steak with mashed potatoes. Ok. E aí, agora chegou a hora de pagar a conta. Então, vamos ver as frases úteis pra vocês. Então, ó... Can I have the check, please? O check, gente, não é cheque, é conta. Nos Estados Unidos, eles falam check, check. E na Inglaterra, eles falam bill. Né? Mas se você falar bill nos Estados Unidos, eles entendem. Então, você fala... Can I have the check, please? Can I have the check, please? Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? E aí, você pode fazer a conta. E é engraçado que esses gestos assim são universais, né? São. Você chama o garçom e faz assim, eles entendem direitinho, né? Aí, ó... Do you accept credit card? Vocês aceitam cartão de crédito? Do you accept credit card? Do you accept credit card? E se for cartão de débito? Debit card. Debit card. Do you accept debit card? Do you accept debit card? É, hoje em dia, em todo lugar, aceita. Praticamente. Is the service included? O serviço tá incluído? Ok. Is the service included? Is the service included? E aí, gente, tem a questão da gorjeta, que a gente fala tip. Tip. So, tip é o substantivo e o verbo. You tip someone. Você dá a gorjeta pra pessoa, ou you give a tip to someone. Você dá a gorjeta ou você... Nós não temos esse verbo, né? Então, gente, é parte da cultura americana os clientes darem entre 15% e 20%. Centro de gorjeta pra qualquer tipo de serviço. Com garçons, manicures, cabeleireiros, babás, porteiro, táxi e... Serviços de delivery. Serviços de delivery. Você pensa, você pede uma pizza, 80 reais. Você tem que dar 16 pro cara que trouxe a pizza pra você. Então, é da cultura. E o brasileiro, às vezes, ele fica pão duro pra dar tip, né? E acaba ele se colocando em problema. No táxi, a gente não tem essa cultura de dar gorjeta no táxi. In the United States, you have to tip the taxi drivers. Né? E normalmente, 20%. E muitas vezes, host do restaurante, hostess, né? As pessoas dão o gorjeta também. É muito cansativo, né, gente? Pra nós, é completamente diferente. Mas lá nos Estados Unidos, é parte da cultura. E principalmente, porque o nosso dinheiro vale bem menos, né? Exatamente. No mercado. No restaurante no inverno, eles têm o que eles chamam de coat checker. Você não pode ir pra mesa, porque ele fica arregando aqueles casados. É. Senão, ele ia precisar, assim. E você ia ter uma cadeira e... Uma cadeira pra você e o seu casado, né? Os seus aperfeitos. Então, você check-in o seu coat. Ok. E aí, o coat checker é uma pessoa que recebe o gorjeta também. Nos restaurantes, eles têm esse tipo de serviço. E você tem que dar. E muitas vezes, eles nem têm salário. É, só de um dinheiro. Eles vivem só de tips. Yes. Então, quando derrajar, lembrar disso. Separar 20% de tudo que gastar com tips. 15 dá, Marcelo. 15 dá. 20%. 15 é quase que dá. Então, gente. Tip. Don't forget. Tip. E aí, a gente tem o último dialoguinho. So. Can we have the chat, please? Can we have the chat, please? Sure. Any dessert? Né? Claro. Algum sobremesa? Any dessert? Any dessert? No thanks. No thanks. Do you take debit cards? Do you take debit cards? Yes. Here you are. Yes. Here you are. Né? Thanks for coming. Have a nice day. Thanks for coming. Have a nice day. E normalmente as pessoas são muito educadas, sempre em loja, sempre have a nice day, have a nice stay. São muito educados, né? Então, você já tá hábil, apto a pagar suas contas em inglês. Então, ó. Você aprendeu a chegar no restaurante, você aprendeu a conversar com o garçom, pedir os drinks e a comida, e agora pagar. Então, isso é o inglês da vida real. É o inglês que você vai aprender no nosso curso. Então, você vai automatizar as estruturas, ver o vocabulário e depois usar exatamente tudo na prática. Isso mesmo. Adorei, Márcia. Adorei essa aula. Very good. Se vocês gostaram, deixe um like, né? E alguma coisa nos comments. E eu espero, quem não decidiu ainda, se matricular no nosso curso. É, isso mesmo, gente. Como eu falei, a chance de ser a última turma desse ano é enorme. Então, aproveitem essa oportunidade. A gente tem até amanhã. Se vocês tiverem alguma dúvida pra tirar, a gente tá à disposição em todos os nossos canais pra explicar, né? Esclarecer qualquer coisa. E lembrando que tem aquela garantia também condicional de 15 dias, né? Se você entrar, por algum acaso não se adaptar, você pode fazer a introdução. Então, esperamos vocês. Amanhã queremos live. Amanhã nós vamos ter uma live, às 13 horas. E eu vou mostrar pra vocês alguma aula dentro do curso, pra vocês verem como que a coisa funciona. Ah, é verdade. Como que é o acesso, acho que vai ser muito legal. Quem tiver indeciso, pra ter segurança, que vai ficar muito satisfeito com as nossas aulas. É isso aí, gente. Então, see you tomorrow. Que é isso, ó. Bye, bye. Bye, bye.